Exercício A. Calcule o limite dessa função f de x. Então, ali é o gráfico da função f de x. Quando x se aproxima de 1, pelo lado esquerdo. É isso que está dizendo aqui. Deixa eu ver se consigo dar mais um aqui. Pelo lado esquerdo. Então, ó, aqui é o enche x. Ô, professor, mano, tem 1. Para! Você não sabe apontar quadradinho? Ó, 2 quadradinho, 4 quadradinho, 1 quadradinho. Quando x se aproxima de 1, pelo meu lado esquerdo, está chegando no 2. Fez sentido, não? Porque o gráfico é aqui. Quando x se aproxima do 1, ó, o 1 é aqui, ó. 1 é essa linha aqui, ó. Dá para desenhar aqui? Aqui dá? Linhas finas. Não, não, não. Eu vou fazer caca. Esquece. Vou tentar desenhar aqui. Vai dar ruim. Então, ó. Quando x se aproxima do 1, pelo lado esquerdo, está chegando no 2. Quando x se aproxima do 1, do lado direito, vem no gráfico, vem até chegar o 1. É aqui, ó. Chegou no 1, pelo lado direito, deu 2 também. Se o limite pelo meu lado esquerdo, é o mesmo valor do limite pelo meu lado direito, significa que o limite existe. E é o mesmo valor desses dois limites. Se eu estou no número 1.000, do lado esquerdo é shopping, do lado direito é shopping, é certeza que eu estou no shopping. Então, se o meu limite pelo lado esquerdo é 2, e pelo lado direito é 2, então o limite existe. E o valor dele é 2. Você pode ter certeza que a letra A, a letra B e a letra C vai dar 2. Se não tiver 2 aí, é porque o equilíbrio colocou a resposta errada. 2, A, B e C. Graças a Deus. Ufa, graças a Deus. Aprendi. Até que enfim eu aprendi limites. Até que enfim. Professor, eu não estou conseguindo enxergar direito, não sei o quê. Depois você imprime esse material. Está lá, realprengiaria.com barra material. Você imprime e dá uma olhadinha. Certo? Qual é o limite dessa função quando x tende a 3 pelo lado esquerdo? Ó, 2, 3 está aqui. Esse eixo. Esse eixo. Estou vindo no gráfico pelo lado esquerdo. Cheguei no 3. Qual o valor do limite? 1, né? Um quadradinho aqui no eixo y. 1. Qual o limite dessa função quando x tende a 3 pelo lado direito? O 3 está aqui. É esse cara aqui. Estou vindo pelo lado direito. Cheguei no 3. Qual o limite dessa função? Deu 4. Ele está chegando no 4. Então pelo lado esquerdo deu 1. Pelo lado direito deu 4. E significa que o limite naquele ponto não existe. Que de um lado eu estou vendo mercado. Do outro lado eu estou vendo shopping. Onde eu estou? Não sei. É isso que está acontecendo. Olha lá. Ó. 1, 4 e não existe. Graças a aprendiz. Se não fosse vocês, velho. Se não fosse você, eu jamais teria aprendido no limite. Se não fosse você, eu jamais teria aprendido no limite. Brincadeira. Mas se não fosse você, jamais teria essa maratona. Certo? Essa maratona só existe porque você está aqui. Se não tivesse ninguém, eu não faria mais. Certo? Por isso aperta o botão aí de se inscrever. Aperta o botão de compartilhar. E compartilhe com seus colegas que estão lascados lá na faculdade. Porque a gente sabe que eles estão tudo lascados. Certo? Os 3 colegas seus já me ligou chorando essa semana falando que ia desistir. Então, vamos lá.